Minha pressão fica oscilando entre 19 e 22. É muito alta essa pressão? Mesmo eu pingando colírio, fica nessa média. Só a cirurgia vai melhorar a minha pressão. Tenho glaucoma. Bom, Silvia, eu vou responder essa sua dúvida, como certamente é uma dúvida de várias pessoas que têm glaucoma e que têm o seu nível de pressão nesse patamar e próximo do limite máximo normal. O limite normal máximo é de 21 milímetros de mercúrio. Eu vou chamar a atenção aqui, antes de dar essa resposta, de que o meu comentário aqui é bem genérico, não é específico para o seu caso. Mas eu vou levantar três questões importantes aqui que devem ser consideradas quando você tem uma situação como a sua. A primeira questão é, como está a lesão do glaucoma? Se nós pegarmos um grande espectro, desde a pessoa que não tem a doença e tem esse nível de pressão, é uma pressão que, sinceramente, não assusta. No outro extremo do espectro, está aquela pessoa que tem uma lesão muito avançada de glaucoma e que está progredindo a sua lesão. E aí, se ela estiver progredindo a lesão, esse nível de pressão realmente pode estar inadequado e, em algumas pessoas, essas pessoas podem requerer a cirurgia filtrante para o controle melhor do glaucoma. No entanto, eu, particularmente, o que eu faço com os meus pacientes é levar um pouco a mais, além dessa questão da pressão, é verificar como, primeiro, o que os meus olhos estão enxergando lá no fundo do olho, lá no nervo óptico, que é onde ocorre a lesão do glaucoma. Se, na minha anotação e nas retinografias que nós costumamos fazer, retinografia é aquele exame que é a foto do fundo do olho que contém a imagem do nervo. Se a gente coloca, assim, as imagens lado a lado e a gente olha, olha, o nervo está igual a como estava há um ano, há dois anos, há três anos, esse nível de pressão, sinceramente, não preocupa tanto. Basta que a gente faça um controle mais de perto ali antes de introduzir um remédio ao mais ou de aplicar o laser ou mesmo de fazer uma cirurgia cortante. Isso é o que eu tenho feito com os meus pacientes. A segunda questão é a questão da espessura de córnea. A gente tem que responder a essa pergunta qual é a espessura de córnea que o meu olho tem, que o olho do paciente tem. Porque se você tem uma espessura de córnea expressa através do exame chamado de paquimetria ultrassônica, se essa espessura é muito grande, o 22 pode não ser 22, na realidade, ele pode corresponder a um número menor. Ao contrário, se a espessura de córnea for fina, esse 22 pode estar correspondendo ali a uns 25 ou 26. Então, fazer essa compensação da espessura de córnea é algo fundamental para que a gente desenvolva um raciocínio mais aprofundado e a gente vê se tolera mais esse número, no caso da espessura de córnea alta, ou se a gente tolera, ou não tem nenhuma tolerância com esse nível de pressão, no caso da espessura de córnea muito baixa. E uma terceira e última questão que eu vou levantar aqui nesse conteúdo é como é que está o seu nível da vitamina D no sangue? Essa é uma questão que vem emergindo nos últimos anos e que particularmente considero fundamental que cada pessoa que tem glaucoma conheça o seu nível de vitamina D para que a gente saiba as condições do organismo para a melhor resposta ao tratamento. Níveis de vitamina D baixo estão associados a pressões intraoculares maiores. Os estudos que eu vou colocar, inclusive aqui, alguns deles, o link na descrição, eles demonstram que existe uma relação inversa entre o nível de pressão ocular e o nível da vitamina D que se encontra no sangue. Então, se a gente pegar como é que está a lesão do glaucoma, principalmente pelo exame de campo visual computadorizado, como é a espessura de córnea e como está o seu nível de vitamina D, nós juntamos essas informações e aí nós podemos chegar numa conduta mais adequada para definir se esse nível de pressão ele é adequado ou não ao controle da doença. Então, Silvia, muito obrigado pela sua pergunta. Se você que está assistindo aqui tem dúvidas como o Silvia tem, basta deixar aqui nos comentários a sua dúvida. Se a gente tiver condição de respondê-la, a gente vai criar um conteúdo, se for bem interessante, os conteúdos mais interessantes a gente faz um vídeo e a maioria dos conteúdos a gente faz uma resposta escrita, mas a gente procura responder a todas as perguntas. Se você gostou desse conteúdo, então, deixe aqui sua curtida, ajuda o canal a crescer e levar essa informação com base científica, mas nessa linguagem mais próxima às pessoas, mais próxima, mais popular a essa linguagem e que as pessoas entendem facilmente. Então, deixe sua curtida, compartilhe com quem você entende que vai se beneficiar desse conteúdo. A visão é o sentido mais importante do ser humano. Um grande abraço e até a próxima.